Hello meus amores, Isis Boys aqui mais uma vez no canal da Ferreira Costa e hoje eu vou mostrar a transformação que eu fiz nesse cômodo aqui Isso era pra ser um quarto de visita, só que ao longo dos anos ele virou o famoso quarto da bagunça Mas esses foram os últimos minutos dele, porque eu aproveitei a campanha do Pinto 7 da Ferreira Costa pra garantir todos os itens que eu precisava pra transformar esse espaço Até o dia 29 de setembro, tanto nas lojas como no site, no aplicativo, você encontra tintas e materiais do setor de tintas com descontos de até 50% E eu comecei a transformação abafando a cor que tinha nas paredes desse quarto Pra isso eu usei a Diatex da Equine, uma tinta que deixa um acabamento fosco e aveludado tem o maior rendimento da categoria e não deixa cheiro Pra essa transformação eu resolvi pintar o teto com a cor Monte Alegre da paleta da Equine e em seguida fiz alguns detalhes no canto da parede pra deixar essa pintura um pouquinho mais charmosa, criativa, divertida e lúdica Eu já disse que esse é um quarto de hóspedes, eu só não disse a vocês que a hóspede que eu vou receber aqui é a minha sobrinha e também minha afilhada por isso eu usei vários tons de rosa pra deixar esse quarto bem colorido Pintura concluída, vamos decorar! A prateleira, o abajur, o guarda-roupa e o tapete são itens que vocês podem encontrar lá na Ferreira Costa Essa cabaninha foi a minha sogra quem fez e esse quarto, que antes era essa bagunça aqui, se transformou nisso aqui Música Música E aí, o que é que vocês acharam dessa transformação? Me conta aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal da Ferreira Costa pra não perder mais nenhum conteúdo Música Música